Dragon Ball GT é a saga de Dragon Ball mais contestada de todas. Mas tem uma coisa que ninguém pode negar, o Super Saiyajin 4 é muito irado. E é por esse motivo que eu resolvi fazer um desafio no Dragon Ball Spark In Zero. Eu vou evoluir o Goku GT, saindo da base dele até chegar no ápice da sua força, que é o Super Saiyajin 4. Que é bem difícil ganhar essas partidas, galera, mas vambora, né? Desafio dado é desafio feito. Rapaziada, já encontrei aqui uma partida, vou jogar contra um godito Super Saiyajin 4, que é B3. Muitos ranks acima do meu. E o meu personagem é o Goku do GT, né? O Goku criança, eu não posso me transformar. Então eu vou ter que me virar com esse personagem aqui, cara. Eu acho que pra eu ganhar, eu tenho que trarrardar muito e tentar pegar o modo Spark pelo menos... É, pelo menos uma vez, né, galera? Opa! Que isso, mano? Beleza, derrubei ele aqui. Opa! Tá! Isso! Tá! Opa! Boa! Beleza, galera. Tá, tô começando batendo bem, mano. Tô batendo bem, galera. Tá, eu vou tentar derrubar ele, galera. Ai! Ai! Tá, imagem remanescente. Ele entrou no modo Spark, hein, galera? Eu tenho que tomar muito cuidado, mano. Beleza! Eu usei essa imagem remanescente aí, galera, que vai deixar ele meio confuso, mano. Vamos! Tá! Vamos! Vamos! Tá, tem que tomar muito cuidado, galera. Tá, tô defendendo. Eu tô defendendo, eu tô defendendo. Tá, defendi. Eita, Preula, o que que aconteceu? Nossa, que loucura! Caraca, foi a primeira vez que eu vi isso. Mas eu defendi. Tá, ele tá tentando entrar no Spark de novo, galera. Vamos! Opa! Ele me pegou aqui no counter. Não! Ele quase entrou no Spark, galera. Nossa, ele quase entrou no counter, galera. Vamos! E... Opa! Ai, agora ele entrou no Spark. E venci! Caraca, eu consegui vencer um godita do cara que é muitos links acima do meu. Mano, galera, se eu fiquei quieto, é porque eu tava trarhardando, cara. Eu não pude deixar o cara respirar, mano. Toda hora, até subir de rank. Ele tentava entrar no Spark e eu tinha que ruxar, mano. Porque eu não posso me transformar. Mas conseguimos vencer a primeira e eu joguei muito bem, cara. Gostei. Mereceu o seu like, né? Deixa o seu like aí, que ajuda muito o crescimento do canal. Se não for inscrito, inscreva-se, ativa o sininho. E vamos tentar hypar esse vídeo pra ter mais vídeos de Dragon Ball Spark in Zero, hein? Galera, o nosso Goku evoluiu. Chegamos aqui com o Goku Super Saiyan 1 da fase GT. Eu vou jogar contra um cara que tá de... Ele tá de Mr. Satan, velho. Ele deve ser um rank muito alto. Não, não é um rank muito alto, não. Primeira pessoa que eu vejo jogando uma solo de Mr. Satan, né? Normalmente as galera joga quando é batalha de PD. Mas é isso, galera. Vambora, então. Tá, vamos já tentar encaixar esse rodo aqui no Mr. Satan. Levantou e já tomou pro rodo. Mano, será que ele tá deixando, galera? Opa. Beleza. Será que ele tá deixando, velho? Opa. Ou não? Galera, eu não sei se ele tá deixando, mas ele já tá sem vida, velho. Opa. Galera, será que ele tá deixando? Porque olha isso. Será que ele vai deixar? Galera, ele deixou eu ganhar. Ah, não tem graça assim, galera. Desculpa, mas não tem graça assim. Eu acho que ele deixou eu ganhar, mano. Ah, vou jogar mais uma com esse Goku, velho. De verdade mesmo, mano. Tá, galera. Agora eu vou jogar contra um Vegeta Super Saiyan 2. Então vai ser mais em cima, né? Eu acho que esse cara não vai meter o louco que o outro meteu. Então vambora, família. Vambora. Beleza. Já encaixa aqui essa bica nele. Opa. Rasteirinha aqui. Ih, ai. Ah, beleza. Esse malandro aqui do Vegeta tá ligeiro demais, hein, galera. Nossa, mas esse Goku aqui é rapidinho, mano. Nossa, que Goku rápido, galera. Opa. Beleza. Nossa, ele é bom desviando, hein. Nossa. Cinema, galera. Beleza. Eu quero... Uh, caraca. Eu vou tentar acumular três pontos, velho. Porque acumulando três pontos, rapaziada... Beleza. Vai. Tomou. Boa. Porque acumulando três pontos, galera, eu entro no modo Spark, né, mano? Beleza. Vai pra longe, Veditão. Tá, já que ele não vai deixar eu entrar no modo Spark, galera, eu tenho que não ficar vacilando, né? Porque aqui não tá batalha a ganhar, não. Tá. Entra em Spark, galera. Opa. Opa. Vai. Vou pegar, galera. Vou pegar no teammate. Vou pegar no teammate. Peguei. Derrotei? Não derrotou. Tá, galera. Ah! Derrotei. Boa. Consegui vencer um Vedita agora. Ah, essa daí o cara não deixou, mano. Esse Goku é muito rápido, cara. Gostei muito de jogar com ele. Só que chegou a hora desse Goku evoluir, né? Rapaziada, o nosso Goku evoluiu e a evolução dele é nada mais, nada menos do que um Super Saiyajin 3. Eu vou jogar contra mais um Godita, né? A galera usa bastante o Godita aqui nas ranqueadas solo, partida única. Esse cara é dois ranks abaixo do meu, mas ele tá de Godita, né? Então tem que tomar muito cuidado. Vambora, galera. Vambora. Sem... Ai, sem dar as costas, ia falar, galera. Opa. Ai. Tá, galera. Dar as costas pro Godita aqui, mano, é loucura, galera. Não se pode dar as costas pro Godita, galera. Vamos. Beleza. Tá, não tem problema, galera. Mano, o que é essa alta tensão? Ah, ele se bufa. Tá, galera. Só não sei se vai ser tão útil eu ter me bufado agora. Opa. Beleza. Eu vou tentar lançar ele pra longe, galera. Ai. Pra entrar no Spark, mano. Eu só ganho isso daqui se eu entrar no Spark, galera. E ele entrou no Spark. Opa. Mano, que apelão, velho. O Godita é muito apelão, galera. Que apelão, mano. Eu vou estar jogando contra outro Godita, Super Saiyan 4. E o cara é B2, galera. É um rank bem alto até. Então eu não posso vacilar jogando com ele. Beleza. Opa. Tá. Ai. Beleza. Tá. Vamos carregar aqui. Já não vamos deixar ele respirar, não, galera. O Godita, nós não podemos deixar ele respirar, não, mano. Beleza. Vamos. Beleza, galera. Vai. Tá. Vamos tentar desviar disso. Ai. Tá, galera. Só não posso tentar... Que isso? Tá. Consegui desviar. Beleza. Vamos. Tensão Sayajin. Tá, galera. Tô bufado agora. Mano, mas que teleporte é esse, velho? Tá. Eu achei que iria se teleportar de novo, velho. Beleza. Tá. Espírito Sayajin. Vamos. Que isso, galera. Vamos. Dá pra ganhar, mano. Eu só não posso vacilar, galera. Uh. Beleza. Ai. Nossa. Usei o counter na hora H, galera. Uh. Consegui ganhar. Caraca. O counter me salvou, moleque. Caraca. Que batalhão, velho. Nossa. Não teve muito poder. Consegui desviar de um Kamehameha. Na hora H. Usei o counter certinho. E consegui vencer mais uma, mano. Caraca. No detalhe do detalhe, galera. No detalhe do detalhe, mano. Vambora. Vai falar que isso daqui não mereceu o seu like, mano. Mereceu muito o seu like. E o nosso querido Goku evoluiu. E chegamos a um maravilhoso Super Sayajin 4, galera. Pô, essa transformação é muito irada, mano. Que Goku maravilhoso. Vou tá jogando contra um Godita Super Sayajin 1. O cara é um rank abaixo do meu. E é isso, galera. Eu tenho que tomar cuidado, mano. Eu não posso... É, o cara é fusão, né? Então... Opa. Então, agora que eu tenho que tomar é muito cuidado, galera. Porque fusão, mano. Fusão é embaçado do embaçado, galera. Mas que Goku apelão, mano. Tá, mas... Não, acho que não toma pelão contra uma fusão, né? Opa. Vamos. Ai. Beleza. Ah. Eu não posso ficar tomando esses golpes à toa, não, mano. Opa. Ele me pegou no counter, galera. Ah. Ele tá me pegando no counter toda hora, mano. Opa. Tá, galera. Eu vou ter que tomar muito cuidado, mano. Beleza. Achou que você ia fazer isso? Mano, como ele pega tantos counter assim, galera? Beleza. Deu tempo de eu carregar um pouco. Opa. Ai. Vai, Kamehameha. Beleza. Vai pegar em cheio, galera. Boa. Nossa, ele tá minhado do minhado na vida. Ah. Ai. E aqui eu vou ter que clicar muito. Eu não posso vacilar se eu quiser ganhar, mano. O que ele vai fazer? Tá, galera. Eu não entendi muito bem. Caraca. Acertei um socão na cara dele e venci, mano. Caraca, galera. Eu não entendi muito bem o que ele quis vac... Nossa. Não sei nem falar o que ele quis fazer. Mas ele tomou um socão na cara. E, mano, o Kamehameha me salvou, galera. Que Kamehameha pelão, mano. Que absurdo esse Goku. Caraca, que divertido jogar com ele, mano. Muito da hora, velho. Mas, bom, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Deixa o haipão aí no vídeo pra estar ajudando. Comenta mais personagens pra eu estar fazendo esse modo evoluindo do Dragon Ball Spark in Zero. Vocês estão gostando muito desses vídeos. E é isso, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.